Ele parou de respirar no meu colo, ele estava aqui no canguru e quando eu peguei meu filho e olhei pra ele, ele estava roxo. Em maio de 2023, eu descobri que eu estava grávida. Foi um momento de muita alegria pra mim e pra minha família e as nossas expectativas eram de uma gravidez tranquila, de um bebê saudável. Eu comecei a passar muito mal, com muitas dores na região da boca e do estômago. Não conseguia dormir, passei muito mal mesmo. Eu decidi ir no hospital, eles fizeram exames, descobriram que meus exames estavam alterados, minha pressão estava muito alta. Então eles me internaram, eu já fui direto pra UTI. Estava muito cansada, não conseguia ir ao banheiro sozinha. Estava sentindo muito cansaço, eu não conseguia nem conversar com as pessoas de tão cansada que eu estava sentindo. Eu estava sentindo um cansaço muito extremo. O médico pediu alguns exames e eu fui diagnosticada com síndrome de HELP. A síndrome de HELP é a agravação da pré-eclâmpsia, que já chega ao óbito, que é a falência de órgãos. Aí eles me levaram para a sala de parto e fizeram o meu parto de emergência. Foi fundamental ter uma vida consagrada no altar, um voto. Inclusive está aqui o meu voto, que foi feito na gravidez, esse voto. A todo momento, Deus se mostrou presente, tanto na minha gravidez, como ali na hora do parto. Minha mãe foi até a sala de parto, quando pediram para ela entrar. Quando ela sentou do meu lado, nós duas começamos a cantar o louvor promessa. Então ali, naquele momento, eu vi que Deus estava me dando a vida de volta, porque eu estava me sentindo fraca, sem forças e cantando ali, louvando a Deus naquele momento. Na hora que ele nasceu, eu comecei a chorar. Mãe, por que ele não está chorando? Na hora que ele chorou, que os médicos mexeram nele, ele chorou. Eu chorei muito mais e foi um momento de alegria por ter ouvido aquele chorinho dele. Ele ficou um mês e 17 dias internado no hospital. Ao todo, acho que foi 22 ou 23 dias na UTI. Mas ele foi um bebê que a todo momento os médicos falavam que ele era um bebê diferente. Super forte, saudável, super bem, guerreiro, na verdade. Quando ele subiu para o berçário, ele teve uma apneia no meu colo. Ele parou de respirar no meu colo. Ele estava aqui no canguru e quando eu peguei meu filho e olhei para ele, ele estava roxo. Eu olhando, elas tentando reanimar ele para ele voltar a respirar, eu só sabia orar. Eu fechei meus olhos ali mesmo e orei e pedi para Deus. Falei, Deus, que seja feita a sua vontade. Ali foi o momento que eu vi Deus agindo na minha vida novamente e trazendo novamente a vida, só que dessa vez para o meu filho. Eu não vivo no que vejo, mas vivo no que creio. O apóstolo e a bispa, eu vejo eles como pais, como pais dentro da igreja. A Renascer, ela sempre teve presente na minha família, na minha vida, na verdade, desde criança, desde os meus oito, nove anos que eu sou da Renascer. Hoje eu estou com 22 anos, então sempre fui presente em tudo na Renascer. Verem cantatas, dança, teens, acampamento, O2. Então, sempre fui presente em tudo. Então, a Renascer representa, assim, a vida, a comunhão, é tudo. Então, hoje é um momento de alegria para mim, porque meu filho está em casa comigo, está um bebê lindo, saudável. Eu e meu filho somos um milagre de Deus. Com toda certeza, a gente é um milagre. Hoje eu posso dizer que eu renasci. Eu e meu filho somos um milagre de Deus.